Estamos começando mais um filme a filme, última semana do mês de junho, muitas estreias legais no cinema, não se esquece de dar o joinha aqui, deixar o seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar a partir de agora tudo o que rola nos cinemas, vamos lá. E prepare-se, porque os Minions vão invadir as telonas essa semana, para entrar em clima de férias temos meu malvado favorito 3, Gru, Lucy e as meninas Margot, Edith e Agnes, juntos é claro com os nossos queridos Minions, eles votam as telonas em uma nova e atrapalhada aventura, eles repetem mais uma vez a fórmula de sucesso dos outros filmes e apostam em mais ação e enredos paralelos. Nessa sequência conheceremos o irmão de Gru, o Dru, e um novo super vilão, alá anos 80, que promete tirar o sono do nosso improvável herói. E dizem que esse é o melhor vilão da saga, com direito a ombreiras, roupas vintage, bigodão e tudo isso embalado por clássicos do pop, como Michael Jackson, Ahá, Van Halen, etc. A dublagem internacional conta com Steve Carrell e Christian Wigg, que se juntam ao novato na franquia Trey Parker, co-criador do Salt Park. A versão brasileira, as vozes são de Leandro Hassum, Maria Clara Gueiros e Evandro Mesquita. A franquia já arrecadou mais de 2 bilhões de dólares ao redor do mundo, incluindo o spin-off dos serizinhos amarelos mais adorados do planeta. Sendo que Minions se tornou a segunda maior bilheteria mundial de uma animação na história. Ou seja, não tem como negar que se trata de um baita sucesso. Certamente vai brilhar novamente nas bilheterias, pois a crítica já viu e adorou. E pra entrar na onda do filme, parece que o McDonald's vai voltar com o cardápio inspirado nos Minions, que foi uma febre em 2015. Dessa vez vai trazer várias outras novidades. Então bora correr pros cinemas, seja criança, adulto, vovô, vovó, que você não vai querer perder o meu malvado favorito 3, repleto de música pop dos anos 80, cenas fofinhas e, é claro, muitos Minions. Esse é o ano dos reboots, remakes e afins. O longa Uma Família de Dois é uma refilmagem do badalado filme mexicano Não Aceitamos Devoluções, de 2013. E o sucesso do longa foi tanto que ainda terá uma versão brasileira com Leandro Hassum. Estrelado por Omar Sy, um dos ícones do cinema atual francês, ele fez o excelente Intocáveis. Temos também Clemence Poese, a eterna Fleur de la Cour da série Harry Potter e Antoine Bertrand. E esse longa conta a mesma história da versão mexicana. Samuel, um homem que nunca foi de ter muitas responsabilidades. Um belo dia, ele vê a sua vida mudar quando uma ex-namorada conta que ele é pai de uma bebê de poucos meses. Incapaz de cuidar da criança, ele tenta encontrar a mãe biológica em Londres, mas, sem sucesso, decide criá-la sozinho na cidade, onde ele nem ao menos fala a língua local. Oito anos depois, quando pai e filha se tornam inseparáveis, a mãe retorna para recuperar a menina. Esse é o segundo longa do diretor Hugo Gellin. Uma curiosidade, o diretor procurava por alguém que falasse inglês muito bem para interpretar a personagem da mãe. Foi aí que ele escolheu a atriz Clemence Poese. O filme, assim como seu predecessor, também foi um sucesso. O drama francês Um Instante de Amor conta com Marion Cotillard e Louis Garrel no elenco e é baseado no best-seller homônimo de Milena Angus. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, Gabriele encontra-se velha demais para permanecer solteira e é obrigada a casar-se com um viúvo frequentador de prostíbulos. Infeliz e incapaz de engravidar, ela viaja em busca da cura em águas termais e se envolve romanticamente com um militar casado. A diretora francesa Nicole Garcia também tem uma carreira como atriz há mais de 50 anos. Esse é o oitavo longa como diretora. O longa já passou por aqui, foi um dos destaques do Festival Varilux desse ano. Além de ter concorrido ao Palma de Ouro do Festival de Cannes de 2016 e ter sido indicado a oito Césars, o Oscar francês. Pierre, um belga que assume um cargo de chefia em uma multinacional em plena selva de misiones na Argentina, passa seus dias devastando florestas e replantando pinheiros para transformar em papel. Mas tudo muda quando ele se apaixona por Ana, uma professora local que luta contra o desmatamento. Esse é o plot de A Terra Vermelha, drama dirigido pelo premiado diretor Diego Martinez, que tenta mostrar os dois lados da disputa em torno do uso de agrotóxico e suas consequências. O longa é uma coprodução entre Brasil, Bélgica e Argentina. O drama Introdução à Música do Sangue se passa no interior de Minas Gerais, entre o mundo arcaico e o contemporâneo. Uma família vive suas angústias numa atmosfera de desejo e repressão. O longa brasileiro é baseado no argumento do escritor Lúcio Cardoso, considerado mestre do romance psicológico. O elenco conta com Neila Torraca e Bete Mendes. Esse é o nono filme do diretor Luiz Carlos Lacerda, que também assina o roteiro. A crítica ficou dividida. Alguns disseram que o filme é entediante e carece de sentido, enquanto outros acharam uma surpresa poética. Porém, a interpretação de Neila Torraca foi muito elogiada. Fica aí, então, para você decidir qual das opiniões prevalece. Mais um filme brasileiro entra em cartaz essa semana. Mar Inquieto conta a história de uma mulher que vive em uma pequena praia e é assombrada por traumas de seu passado e por um ambiente impregnado por lendas, demônios e vozes misteriosas. Esse é o primeiro longa-metragem do diretor Fernando Mantelli, que também assina o roteiro. O filme é uma mistura de sci-fi, thriller policial, suspense e até um pouco de comédia. O que não é uma surpresa se considerarmos a extensa carreira de curtas do diretor, sempre voltado para o fantástico. Pelo que a crítica disse, a obra é uma mistura de Almodóvar com Tarantino. O documentário brasileiro Danado de Bom acompanha João Silva, um dos maiores letristas da história da música brasileira, com mais de 3 mil músicas e parceiros como Luiz Gonzaga. Através de depoimentos de artistas e amigos, materiais de arquivo e da reconstituição do trajeto realizado pelo compositor durante a sua vida. O longa conta com participações de músicos consagrados como Dominguinhos, Elba Ramalho e Gilberto Gil. A produção é o primeiro longa-metragem de Debbie Brennan e já passou por alguns festivais e faturou vários prêmios no Cine Pernambuco de 2016, entre eles o de melhor filme. Infelizmente, João Silva faleceu antes de ver o documentário finalizado. E é isso aí, essas foram as estreias dessa semana, última semana do mês de junho. Vá ao cinema, curta todos os filmes, não se esqueça de deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal e ver a gente no próximo programa. Tchau! 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 Tchau!